Dana White é um promotor de lutas e, claro, está no seu papel, mas não discordo dele quando afirma que a terceira luta entre Daniel Cormier e Steve Miocic vai sim determinar o maior peso pesado da história do UFC. Afinal, ninguém defendeu mais vezes o cinturão dessa categoria extremamente volátil, em que um soco muda tudo, do que Miocic. Randy Cultur não tem esses números e esteve no topo numa época em que o nível de competição era inquestionavelmente menor, tanto que o natural é mais meio pesado do que peso pesado. Cain Velasquez é um que tinha potencial para virar o Mike Tyson de Dana White, mas as lesões o impediram de virar tudo o que se esperava dele. Velasquez, aliás, foi destronado pelo brasileiro Fabrício Verdun, que, por sua vez, perdeu o título para o Miocic. Alistair Overeem, Júnior Cigano, Francis Engano, Mark Hunt e o próprio Daniel Cormier já foram derrotados por ele, que não tem grife, mas tem currículo. E Cormier foi o único homem que nocauteou esse cara em quase 10 anos. Pra quem não lembra, DC também foi o campeão do GP dos pesos pesados do Strikeforce, batendo o Jeff Monson, Antônio Pezão, Josh Barnett, o favoritíssimo e companhia. No UFC, ele também despachou Roy Nelson, Frank Mir, Derek Lewis e estava invicto nessa divisão até a derrota para o Miocic. Se ele derruba o Miocic de novo, não vai ter os números a seu favor, é verdade. Mas batendo o cara que tem os números, fica difícil de tirá-lo da conversa. É o próprio Chelsonen que diz que quando você está numa luta, você bota tudo na mesa e o vencedor leva tudo que o outro tem. Portanto, o UFC 252 do próximo sábado tem um peso, uma carga histórica muito grande, além de representar a despedida do Cormier do MMA. Mas será que representa mesmo? O cara jura de pés juntos que nada o faria topar outra jornada. Mas Javier Mendes, seu mentor no MMA, líder da AKA, Yari El-Hawane, repórter e colega de trabalho na ESPN americana, discordam. DC fez uma promessa à sua família de que pararia aos 40, para estar conservado ainda, viver tranquilamente, sem muitos danos acumulados. A insistência de Dana White, que não tem essa percepção e não deixa o cara parar no seu auge, e a derrota para o Miocic adiaram esses planos. Em caso de derrota no próximo sábado, Mendes e Helwane concordam. É fim da linha para o cara que vai passar a se dedicar integralmente à carreira de comentarista e de treinador. Mas se ele vence, há o consenso de que Dana White vai oferecer quantia absolutamente irrecusável para fazer mais uma. E acertou quem pescou que essa saideira seria contra John Jones, valendo o cinturão dos pesados. Abre aspas, quem for o vencedor terá a oferta de uma money fight, uma grande luta por dinheiro. Acredito que será contra o John Jones, disse Javier Mendes. Pensem comigo, se o careca oferece 5, 8, 10 milhões de dólares para um competidor compulsivo, obsessivo, ter a oportunidade de se vingar do seu maior rival e, de quebra, ainda deixar o esporte sendo considerado por muitos o maior da história, porque é isso que mais uma vitória sobre o Miocic e uma sobre o John Jones faria por ele, Quantos de vocês acham que ele diria, não, muito obrigado, ainda mais se tirar onda no próximo sábado? Considerando ainda que esse rival está em má fase, nunca esteve tão vulnerável e é um peixe fora d'água como peso pesado, nunca teve experiência. Vocês também acham que é coincidência o John Jones que estava extremamente insatisfeito, soltando os cachorros e atacando o Dana White todos os dias, ter subitamente ficado quieto? Ele não anunciou a aposentadoria, não abriu mão do cinturão dos meios pesados como havia prometido e Dana White também não tomou o seu título e nem anunciou a disputa pelo cinturão interino. Por quê? Acham improvável o Dana White ter chegado pra ele e dito Filhinho, fica quieto, deixa sair o resultado do UFC 252 e eu te pago os 10 milhões de dólares, te mantenho campeão dos meios pesados enquanto os caras vão se matando por lá. Pra esse plano funcionar, claro, o Miocic precisa ser vencido e essa é a tarefa mais complicada, mais ainda do que convencer o Cormier. Agora, pelo que vimos nas duas lutas entre eles, pra mim o Rashler Olímpico é o favorito. Ainda mais considerando que o duelo vai ser no Apex, no quartel-general do UFC em Las Vegas com aquele octógono menorzinho. E aí, faz sentido essa narrativa ou eu tô ficando completamente maluco? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje de manhã, mais ou menos na hora do almoço, soltei um vídeo falando sobre o Michael Chandler, que tá em chamas. Todo mundo quer o cara e vai começar aí uma briga entre o UFC e o One FC pra ver quem pega esse ex-campeão dos leves do Bellator, que nocauteou o Ben Henderson na última sexta. Eu comentei ao vivo na ESPN Brasil. Mas pra entender todo esse lereado, toda essa guerra, vocês conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.